Música Quero que você me tire agora pra dançar Quando as aluninhas vai tocar Tô a loira mais gostosa do estado do férias Faz voltar, galera, delirar Suíno e gostoso, seu jeito charmoso, de bom pra dançar A más corta e carinha é a aluninha do ar Suíno e gostoso, seu jeito charmoso, de bom pra dançar A más corta e carinha é a aluninha do ar Oh, 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 o show de esporte Oh, 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 oh É pra você! Não, 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 não Banda, irindo Quero que você me tire agora pra dançar Que essa loirinha vai soar Moira mostrosa do estado do Pará A vontade era brilhar No mínimo o seu cheiro chafoso Chegou a casa A mais poderosa, carinhosa E a noivinha do Pará No mínimo o seu cheiro chafoso Chegou a casa A mais poderosa, carinhosa E a noivinha do Pará Oh, 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 oh Um chão de sol Oh, 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 oh Um chão de sol Pra você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Um chão de sol Um chão de sol Um chão de sol Um chão de sol